Galera, fazer revista do Google né, do Buzz Da série 2, tá? É... ele... né, como já conta Ele tava meio sujo com o pó, tive que limpar E bagunçar né, ele... é uma versão... Como é uma versão pequena, eles não cobram detalhes Aqui né, aqui né Essa... aqui tá meio apagada, mas é bem interessante E aqui né, essa é a asa né Aqui atrás é a asa Mas ele é bem pequeno tá, ele tem... Mas ele é bem bonito, eu gosto muito dele E... é legal Essa figura aqui E... A versão da Toy Story Do Buzz Acho que nessa coleção eu não lembro o que mais teve Acho que se eu não me engano deveria ser Deixa eu ver aqui, tem um póster aqui deles É... Eu acho que o Dave é Jesse O Dave eu acho que é Jesse Ah, o Dave é Woody Dave Wood Se eu não me engano... Ah, o Dave... acho que o Dave é Jesse O Dave é Jesse O Dave é Jesse Eu acho que o Dave é Jesse Nessa coleção Tem um minuto que não saiu Tem um minuto que não saiu, né? O... aquele... Eu chamo os... Os aliens É isso galera, tchau